Cadê Lazá, Cadê Lazá? Saiu dizendo que ia me patrocinar Mas o Dindim não caiu, por que será? Cadê Lazá, Zazazá, Zazá Cadê Lazá, Cadê Lazá? Saiu dizendo que ia me patrocinar Mas o Dindim não caiu, por que será? Cadê Lazá, Zazazá, Zazá Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área porque hoje é dia de Vascão na Libertadores Pois é, hoje às 9h45 da noite com transmissão da Rede Globo para parte da rede e da Fox Sports para todo o Brasil o Vasco recebe o Universidad Concepción em São Januário pela partida de volta da segunda fase da Copa Libertadores da América um jogo que ganhou ares de amistoso de jogo para cumprir tabela depois da excelente partida que o Vasco fez lá no Chile 4x0, acabou a discussão eu acho que nem o mais pessimista dos vascaínos nem o mais otimista dos torcedores do Concepción acreditam que o Vasco possa ser eliminado na noite de hoje resta então para o Vasco fazer um treinamento aí e melhorando o entrosamento dos seus jogadores e para a torcida fazer uma festa bonita hoje nas arquibancadas de São Januário para celebrar aí a volta do Vasco para a Libertadores muito se falou nas últimas partidas contra o Flamengo e depois novamente contra o Volta Redonda de um boicote da torcida contra o Vasco porque realmente a torcida não compareceu nesses jogos mas eu não acredito num boicote não não de forma consciente ou planejada eu acho que sim, a torcida do Vasco ainda está muito abalada pela forma como foi o desfecho da eleição esses primeiros dias de mandato do Campelo também não ajudam vários pontos nebulosos acontecendo aí muitas confusões então nada disso ajuda a deixar o torcedor do Vasco otimista animado para ir no estádio e aí se você pega o jogo contra o Volta Redonda por exemplo um domingo pré-carnaval onde a cidade está inundada de blocos num jogo de um campeonato que a torcida do Vasco já não está muito interessada que é o campeonato carioca e ainda por cima antes de dois jogos importantes tem esse jogo de hoje contra o Universidade da Concepção pela Libertadores daqui a 15 dias ou daqui a uma semana vai ter outro jogo pela próxima fase da Libertadores então o torcedor vascaíno também resolveu economizar o seu dinheirinho até porque esses ingressos não estão saindo nada baratos então acho que foi mais por conta disso que São Januário ficou vazio no último domingo e Maracanã jogou contra o Flamengo mas agora não hoje vai ser casa cheia se não é casa lotada pelo menos cheio São Januário vai estar e aí a segunda dúvida que aparece é será que vai ter uma reação da torcida? alguma crítica da torcida para o Campelo por tudo que aconteceu? eu gostaria que tivesse eu acho que seria importante a torcida se posicionar contra o que aconteceu e todo jogo em São Januário daqui pra frente ter gritos lembrando da maneira como o Campelo chegou ao poder a necessidade de eleições mais limpas de eleições diretas no Vasco eu acho que era importante a torcida se posicionar quanto a isso não acho que atrapalhe o time em campo sabe não pode fazer isso porque vai atrapalhar o time gente ninguém jogando no Vasco ali é burro eles conseguem muito bem entender quando a crítica é direcionada pra eles quando a crítica é direcionada pra diretoria do mesmo jeito que no domingo teve gente vaiando lá o Rafael Galeardo e em nenhum momento o Campelo achou que era pra ele do mesmo jeito se fizerem palavras de ordem pro Campelo ninguém em campo vai achar que é uma crítica direcionada pra eles por favor acho que que dá muito bem pra fazer os dois apoiar o time em campo e protestar contra a diretoria são duas coisas completamente distintas e eu gostaria de ver uma manifestação desse tipo hoje no estádio nem que fosse se gritando um você pagou com traição a quem sempre deu a mão uma música boa de cantar em estádio ou um grito de guerra mesmo do tipo ô Campelo traidor sei lá eu gostaria de ver alguma coisa desse tipo eu acho que a gente não vai ver eu acho que o torcedor está um pouco cansado dessa coisa da política e se o time está numa boa fase muitas vezes acaba relevando certas questões políticas então eu não estou com muita expectativa de ver uma reação da torcida não por mais que eu gostasse por mais que eu achasse importante que houvesse algo desse tipo falando do jogo em si é um jogo esvaziado por tudo que o Vasco já fez na primeira partida acho que a gente ninguém está muito tenso hoje com o que possa acontecer porque para mim dificilmente o Vasco perde esse jogo quanto mais perder de 4x0 para levar para os pênaltos acho impossível então vai ser um jogo mais para o Zé Ricardo ir aceitando as suas engrenagens ir deixando o time mais preparado para o jogo da semana que vem esse sim para valer esse sim já valendo vaga na fase de grupos da Libertadores acho que o Zé Ricardo vai repetir o time da última quarta-feira que deu aquela sapatada no Concepcion até por uma questão de merecimento o cara participa de um jogo em que o time ganha de 4x0 e de repente é barrado pode ficar um clima ruim o Zé Ricardo sabe administrar o grupo bem essa é uma das qualidades dele eu acredito nele repetindo a escalação da última quarta-feira a saber Martin Silva no gol na lateral direita Pikachu fazendo a dupla de zaga Erazo e Ricardo Graça e na lateral esquerda Henrique no meu campo ele deve ir de sábado o Wellington Wagner e Evander e mais na frente Paulinho e André Rios acho que esse deve ser o time que vai começar a partida de hoje e acho também que independente do que acontecer ao longo da partida logo no começo do segundo tempo Hildo Thiago Galeardo e Riascos devem entrar na partida porque já pensando aí no próximo jogo contra o Oriente Petroleiro ou contra o Jorge Wisterman eu acho que um desses três jogadores pra essa partida aí já pode virar titular porque aí já é um jogo que vale eu acho que pra essa partida aí principalmente dependendo da atuação deles no jogo de hoje um desses três aí já pode pintar como titular mais de um talvez até esse jogo entre o Oriente Petroleiro e o Jorge Wisterman talvez seja o jogo até mais interessante da gente acompanhar vai ser amanhã 10h30 o Jorge Wisterman ganhou a primeira partida fora de casa por 2x1 então é favorito pra conseguir a classificação mas eu vou ficar aqui na torcida pelo Oriente Petroleiro conseguir virar nos pênaltis que seja e conseguir a classificação por quê? primeiro motivo o maior motivo de todos o Oriente Petroleiro é de Santa Cruz de La Serra que é no nível do mar então se a gente enfrentar eles o Vasco não vai ter problema de altitude e também porque segundo vocês mesmos me disseram aí segundo eu andei lendo a Comembol vai usar como critério pra definir a ordem dos mandos o ranking dos clubes lá na Comembol e o Jorge Wisterman tá na frente do Vasco o Oriente Petroleiro tá atrás então se a gente enfrentar o Oriente Petroleiro a segunda partida vai ser em São Januário eu nem sou partidário da tese de que quem joga a segunda partida em casa leva vantagem não mas é mais divertido é melhor pra torcida quando você tá lá pra assistir o jogo decisivo e quando termina já pode comemorar a classificação então por esses dois motivos eu vou ficar muito na torcida pro Oriente Petroleiro conseguir essa classificação aí vamos ver voltando pro jogo de hoje eu realmente não acredito numa grande partida eu acho que nem o Oriente Petroleiro vai vir com aquele sangue nos olhos pra tentar a virada e nem o time do Vasco também vai jogar com a faca entre os dentes querendo provar sei lá o que dar uma goleada porque pode machucar alguém pode conseguir um cartão amarelo que vai ser somado pra próxima fase então acredito num jogo morno os dois times ali mais com a cabeça em outras partidas do que nessa partida de hoje mais ou menos acredito que o jogo vai ser mais ou menos a mesma vibe aí do jogo contra o Volta Redonda onde o Vasco mesmo sem demonstrar muito interesse sem demonstrar assim muita vontade de partir pra cima vai conseguir construir um placar naturalmente os gols vão acabar vai saindo naturalmente porque a diferença entre os dois times ela é bem grande né então até por conta disso até por achar que vai ser um jogo bem parecido com o Contra Volta Redonda eu vou apostar aqui num placar de 3x1 acho que vai ser um placar que vai deixar a torcida que tiver em São Januário hoje feliz vai dar pra gritar uns gols vai dar pra comemorar pra festejar isso é o mais importante pra então a gente pensar no jogo da próxima fase né quem vai fazer os gols vamos lá vou postar aqui no Evander fazendo um dos gols outro gol vai ser do Pikachu e o último vai ser do Riascos só pra torcida vascaína ficar feliz tô postando esses 3 aí digam aí nos comentários qual a expectativa de vocês sobre a partida de hoje quanto vocês acham que vai ser o placar quem vocês acham que a gente vai enfrentar na próxima fase não se esqueçam também de considerar apoiar o nosso canal lá no apoia.se barra sobre Vasco se você gosta do conteúdo do canal quer que a gente continue produzindo quer que a gente faça mais quer que a gente faça quadros diferentes é importante apoiar o canal vai ter recompensas lá também dependendo aí da faixa de patrocínio que você escolher se você caiu nesse canal agora assina o canal a gente tá fazendo vídeo quase todo dia aqui liga o sininho de notificação é importante também pra saber quando tem vídeo novo e não se esquece de seguir a gente nas outras mídias sociais tem o facebook facebook.com.br sobre Vasco tem o twitter se você é de twitter twitter.com.br sobre Vasco e tem também agora tô me lançando aí no instagram o perfil é sobrevasco underline oficial beleza galera não se esqueçam de voltar mais tarde porque se tudo der certo depois do jogo a gente vai tá aqui de volta pra comentar o resultado espero que vocês estejam aqui também e a gente vai se falando A CIDADE NO BRASIL